Como já vazado há alguns dias, foi liberado oficialmente nessa semana o novo evento Rengoku da Demon Vale. Um evento samurai com uma coleção inédita com 44 itens e um novo modo de jogo que, para quem sonhou em tacar kunai nos outros com o lançamento da Zami, vai adorar esse modo de jogo. Eu vou te passar as primeiras impressões e o impacto que o Rengoku tem no Seed, só que antes eu ia ressaltar que eu postei lá no Insta um Reels com as novidades do primeiro teste fechado do Rainbow Six Mobile. Se você quiser mais informações e detalhes, já joga aí arroba GCGamerOficial no seu Insta e dá aquela moral pra gente se possível, viu? Se você tá perdido e não tava sabendo dessa, durante três semanas até o dia 17 de maio está disponível o evento Rengoku no Rainbow Six. Um evento com proposta samurai com uma coleção recheada de itens, desde uniformes, headgears, skins de armas e acessório universal, kalin cards e amuletinho temático. Inclusive, completando desafios especiais como aparecer semana após semana no passe de batalha, você tem a chance de conseguir mais pacotinhas gratuitamente, até porque a coleção custará seus 530 mil pontos de credibilidade, né? Todos os nomes e ícones utilizados no evento, eles são retirados da cultura asiática, e de acordo com o anime Demon Slayer, Rengoku significa purgatório, que segundo o catolicismo, é o local onde as almas ficam entre o céu e o inferno. Qual é? Combina perfeitamente com a ideia do evento aqui, vai. A coleção eu não vou dar muitos pitacos, como sempre a Ubisoft aplicou aquela fórmula de criar uma headgear nova e criar uniformes recolors e skins de armas padrões. Como são muitos itens e skins por temporada, o nível de qualidade delas não tem como se esperar algo super grandioso, mas as headgears em si ficaram um show à parte definitivamente. Mas agora o modo de jogo Rengoku, aqui sim a parada é insana. A ideia do modo é literalmente um domination igual do COD. Você vai ter 3 altares para coletar, e a cada 2 minutos eles vão mudando de posição pelo mapa, que também está de cara nova. O mapa é o conhecido Arranha-Céu, mas agora ele tem alçapões novos, janelas abertas e uma temática toda combinandinho com o evento em si. Só que falando ainda do objetivo do modo, a equipe que primeiro fizer 300 pontos vence a partida, e como esperado, quanto mais altares você coletar, mais rápido a sua pontuação vai aumentando. Os operadores eles vêm equipados todos com 12, pistola de alta precisão como secundária, kunais infinitas e um tipo específico de kunai especial para cada operador disponível. Desde kunais com veneno, impacto, flash e arjab. Que inclusive fica a dica, viu? As kunais de arjab e flash são as melhores disparadas do evento. Eu até agora não consegui encontrar uma kunai mais forte e divertida do que a de flash ou a de arjab. Pra você entrar e dominar algum altar, com essas duas kunais é muito fácil. Sem contar que o fato do hit registration da kunai ser aliviado um pouquinho, nem sempre você vai precisar acertar literalmente a kunai. Às vezes atirando um pouquinho do lado você já acerta a kunai, e isso torna o evento um pouco menos difícil. Desde kunais infinitas até a sua especial, se você acertar no adversário é hit kill independente. O ponto que eu não curti muito desse evento são as escopetas. Como todos os operadores estão com 200 HP aqui, o TTK, o tempo que você leva pra eliminar os adversários, é extremamente alto e às vezes você vai precisar de duas a três dosadas pra finalizar o game. Claro, é interessante ficar mixando kunai e doce pra você ter uma gameplay mais diversificada, mas dentre todos os pontos o fato de 200 HP de vida pra geral eu não acabei curtindo tanto, mas eu entendo a ideia por trás disso. E por fim, não tem como comentar o fato de você poder pegar rapel e subir aos sapões com qualquer que seja o operador. Isso agiliza imensamente a gameplay pelo mapa e cria um fluxo tão intenso nas partidas que você nem vê o tempo passando. Eu sempre defendi a ideia e disse que os modos como Kill Confirmed, Domination e esses principais do COD, eles deveriam existir no SEED. E esse evento particularmente só comprova que daria certo se a Ubisoft investisse em deixar esses modos como modos casuais ou especiais no menu permanentemente. De 0 a 10 eu consigo fácil dar 9 pro Rengoku, até porque 10 mesmo foi apenas o Outbreak que entregou vários mapas, adversários e contou toda uma história. Mas esse evento tá longe de ser ruim e eu vou até deixar passando uma partida que eu fiz que eu achei muito boa e ilustra perfeitamente o que eu disse aqui pra vocês no vídeo. Por enquanto já comenta aí abaixo o que você achou do evento, ou caso você ainda não tenha testado, comenta o que você achou até aqui. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui, mas aproveitem o resto do vídeo e fiquem com Deus, viu? Até mais, galera. Vamos F, vamos F, vamos F. Bora, 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 bora. Tô na G aqui. Já foi. Vem na Kunai do pai, vem na Kunai. Acho que eu peguei a... Fui na Kunai. Matei o cara na Kunai. Mano, vou roubar a D dos caras, vou roubar a D dos caras. Ih, os caras vão pegar G. Uh! Tô roubando a D, tô roubando a D. Uh! Peguei. Vem, vem que eu vou tacar a faquinha no... Matei! Vem. Tá pegando F, tá pegando F. Vamos lá, vamos lá. Pega a F de volta. Tomei uma Kunai no joelho e em cabeça agora. Recupera aí a F que eu vou pegar o G. Vou pegar o G, vou pegar o G. Nossa, matei o cara ainda. Jogo muito. Matei. Nossa, jogo muito. Cara, que susto, ousa. Pegou no fogo, bicho. Eu tô na G, eu tô na G camperando. Tô na G camperando. Vou subir que o Thiago vai querer vir pra D, eu não acho. Peraí, realmente. Essas Kunai não tô nem pegando. Eu vi a Kunai passar do meu lado e eu morri. Ah, meu irmão. Já tá chorando. Tá pegando D, tá pegando D. Vai pegar, já não é a G. Já não é a G. Fica passada direto da G, mano. Ó, bom vir aqui comigo, hein. Tem três na G. A D, a D, rapaziada. Nossa. Uh, morri. Hum, vou pegar a G de novo. Ó, fique esperto que vai virar, fique esperto que vai virar. 14 segundos pra virar, hein. Foco mais, gente. Eu vi, viu, muito. Cara, mano, como esse cara acertou, foquei em mim, mano. Ah, preula, pulou as janelas estilo ninja. Nossa. Virou, 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 virou. É, já tô na E aqui, hein. Tô aqui contigo, tô aqui contigo. Ué. Guys, foca em PKB, foca em PKB também. Eu nem acertei o cara, filho. Eu nem acertei o cara. Mano, você é louco, eu tô o rei da Sunaya aqui, viu? Não consigo pular. Passa. Banheiro, banheiro. Boa. Tem mais um entrando no banheiro. Você tem uma chama. Tem um no E, tem um no E que é um pirando. É um Capcom. Ai, caramba. Mano, a gente tá bem, a gente tá bem. Só não pode perder o resto. Eu tô indo C, eu tô indo C. Também no C. Ruja C, ruja C. Que que é isso, cara? Hum, pegou. Mano, que que é isso, cara? Tá vindo cozinha, tá vindo cozinha o maestro? Na C tem dois, viu? Peguei o maestro. Dentro da B, dentro da B. Foca, pega C, pega C, pega C. Ai, ai, eu vou, eu ainda é, mano. Peguei C. Vou tentar recuperar a B pra gente, peraí. Vou ficar capirando aqui na C. Vou matar o Nakunai. Se eu não matar a Nakunai, eu paro de jogar. Liga, liga. Mas que não é, hein? Vamos querer pegar a E aqui. Fudeu, fudeu. Principal, principal. Paraí. Peguei a B, peguei a B. Ó, na C tem... Vai entrar E, vai entrar E, vai entrar E. Vai virar daqui 14 segundos, já prepara. Merda, tomei uma. Tomei uma na boca. Ó, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Presta atenção. Mudou, mudou. Eu vou na F, vou na F, vou na F. Tô na F, tô na F. Cara, eu tô conseguindo acertar essas faquinhas, mano. É só você tacar no corpo, não. Mesmo sem passar um pouquinho, ele acerta. Passar um pouquinho, não. Passar muito. Teve uma que o cara não tava longe pra caralho e eu matei. Guys, vou aqui defender G e a F. E a D, que são próximos. Ela é melhor. Vou pegando a G, pegando a G. Peguei, salvei. Eu? Passei. Venha, que você vai ser eliminado na Kunai. Venha. Foi na Kunai. Gostou, né? Hum, tem um bunch na F, tem um bunch na F. Tá, venha, venha. Ó, vamos segurar a D e G. Vamos segurar a D e G. Vamos segurar a D e G. G, 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 G. Vai na D, vai na D. Vai na D, vai na D. Aqui, G. Aqui. Caralho, irmão. Que coisa é essa aqui? O que 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 é essa aqui? A gente tá... O cara tava nas minhas costas. Nossa Senhora. Tô na D, tô na D, tô na D. Tô na frente, pô. Não, nessa rodada, tô falando. Nessa rodada. Tá embaixo do Harry Potter, da principal. Matei, matei. Será que foi eu? Nossa, level. Vai na F, vai na F, vai na F. Vai na F, vai na F. Hum, caramba, errei. Hum, errei. Hum, tomei. Atrás, atrás, atrás. Sei lá, que é a Fuse. Não sei. Vai mudar o objetivo. Fica na exposição, fica na exposição. Fica na exposição. Fechou. Mano. Mano, você é louco. Eu tô o bicho na Kunai, viu? Também. Tô na H, hein? Como é que eu não matei esse cara, mano? Mano, eu dei pre-fire de Kunai lindo. Eu vi na escada preta, as costas lá. Caralho, quem é o Kadochi? Os Devotos, capulho. Mano, o tryhard do caralho, tem tudo show. Tô aqui na E, tô aqui na E. Os Devotos mantém as chamas. Mano. Mano, a pistolinha, viu? A pistolinha é, a pistolinha é. É, é. Deideira. Hum, quase. Tem dois na C, dois na C. Mano, às vezes o bagulho solta sozinho, mano. Vamos pegar E, vamos pegar E. Mano, vou jogar de pistolinha, mano. Dois caras dentro da E. Um passou o Geixx. Ah, eu tava com a pistola secundária. Que merda. Poco a C e ganho a E, velho. A C tá perto da H. Pega a bandeira próxima. Já tamo aqui na E. Pegar... C é minha? Pegar H, vem, 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 vem. Pegar H. Pegamos a C, pegamos a C. Ah, mano, eu odeio, caralho. Boa, guys. Nossa. Vamos, velho. Vem com o laguardo. Favor, acima de tudo. Os devotos foram vitoriosos. Você foi favorecido? Que isso, cara? Tá falando que eu tô fazendo hack, pô? Aí sim, hein. Com o olho só, hein. Ó. Ah, frio, velho. Pô, mano. Esse é um dos melhores eventos que eles já fizeram, mano. Tchau, tchau, tchau.